Ora muito bem-vindos, meus amigos, daqui fala o Shinalka e este é o segundo episódio de Far Cry Primal Meu Deus, que experiência! Nossa, bom Eu não mexi nem mais para a frente nem mais para trás, portanto eu não fiz absolutamente nenhuma exploração E nós neste episódio temos de colecionar folhas verdes para a Syla, a nossa cavernosa amiga E está aqui uma coisa Abrir depósito de recompensas Ah, está bem Ah, bacana Certo, é uma espécie de baú, universal Interessante E depois ainda temos aqui um pormenor que a Syla vai tipo apanhando determinados itens, isso é interessante Bom Vamos então colecionar 4 folhas verdes para a nossa amiguinha Uou, o que é isto? Ah Deixe-me ver aqui, como é que eu vou Ai, dá para atirar Nossa Nossa senhora É tão mais Meto-me ao instinto Isto serve mesmo para aqui Entendemos 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 Da pior forma Ok, eu quero fazer aqui mais um Confeccionar Ok Let's go Bora lá maninhos, eu espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio Ah E é isso aí Desculpem a qualidade não ficar logo no primeiro episódio Porque eu tinha acabado de postar E ela não ficou logo na melhor qualidade Parece que estou a ouvir uma onça ou Parece uma onça mas a gente ainda não viu onça nenhuma Não sei porque é que disse onça É porque parece mesmo uma onça Um puma Mas eu queria dizer Um dentes de sabre Lindo Bom, e as folhas verdes Cadê? Ah, eu tenho de seguir para aquele objetivo Ok Vamos lá desativar isto que eu não vejo nada Como é que eu troco o tipo Rapidamente de arma Será no L1? Já Espera, 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 espera Aquilo é o que é? São lupos? Está aí Acho que são lupos Vamos mandar no mais Meu, eles... Eles desapareceram Que caraças Isto é uma gruta Espera aí Será que... Espera, cancela Bate antes com o... Com o cacete Olha mesmo Deu mesmo Tomas isto Isto não tem nada Ok, vamos tentar traquear este animal Eu sei que me estou a desviar do objetivo Mas, é pá Isto faz parte de mim Perder-me neste tipo de jogos Ah, espera aí que... Eu quero traquear o animal Isto vai desaparecendo? Sério? Dá a minha flecha aqui Ih, o rastro desaparece A gente tem de ser rápido Senão o rastro do animal Acaba por desaparecer Isso é interessante Oi O que é aquilo, meu? Ok, ok, ok São... São os maus São os Udam Ok Acho que estou um bocado longe, não é? Mas... Vamos tentar Tentei? Tentei? Mas levou-me 3 setas para o meter no chão Também elas não devem ter sido bem mandadas Ok Oh oh Ai a cara a assas Nossa senhora Tem de ser com o porrete Matei! Nossa senhora! Meu Que loucura Tô doido Madeira maciça Bolsa classe cheia Deixa-me aqui ver uma cena Porque... Ok Isto é o que? Deve ser setas Ok Nossa senhora Porra Corre maluco Vais morrer Ok Ok Isto não é fácil, amigos Já me estou a meter aqui Muita treta Mais do que eu devia Folha verde Ok Elas estão nesta zona Pessoal O que é que está ali à frente? Vocês sabem o que é aquilo? São hienas Elas viram as carcaças E agora vão apanhar os corpos Agora estão ali salvagens Estou lichado Estou completamente lichado, amigos Será que dá para atear fogo Nas setas? Uau Como é que você está a ver? Não é que você está a perfeita? Tem que eu estou a perfeita? Deus, não me viram? Não, 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 não Acho que agora viram Não, isso é muito bom É muito bom Não é por nada, mas eu estou a pegar fogo, aliás A porra da floresta toda Nossa senhora Estou a pegar fogo Ai, é com o caralho, esses gajos são nojentos Foi este que eu matei? Temos de ter cuidado Está animais selvagens por todos os vados, amigos Este é que eu matei Olha uma cabrita Tadita E está aqui outra Vamos salvar a nossa Saila Eu vou-me esquecer dos nomes Agora, eu quero voltar a tentar apanhar aquela flor que eu estava a tentar Aqui no meio do lago Que bacana Não sei, não sei para que serve, mas Uma tartaruga Caras, isto é só barulhos por todo o lado Pedras do rio Do O aquas O local descoberto Ok O que é que eu posso fazer aqui? Pegar madeira Que entretanto Com as Deixa eu ver O que é que se faz aqui Ah, ok Posso acender uma flecha Ou seja Não vou consumir a gordura do animal Isto é interessante Deixa lá, cabrita Bem, vamos fazer Correr para lá Coitada Se isto fosse na realidade Ela já tinha morrido O que é isto? Ah, são tartarugas Tipo Com graças Tu só ouves E rugidos No meio desta mata Mano Sério E não tem dinossauros Imagina se tivesse Acho eu Dá para subir isto, não é? Espera aí Bora Salvar a nossa Amiguinha Luga Luga Estava em uma caverna Do que era essas mesmo Agora é que eu reparei Ah, foi onde aconteceu aquela coisa Aquele imprevisto Sai-la Ti walna yi Isso não é para comer Ah, é para comer Ah, é para comer Bem, ela tem uma ferida aberta, olha para aquilo. Bem, ela tem uma ferida aberta, olha para ela, olha para ela, olha para ela, olha para ela. Bem, ela tem uma ferida aberta, olha para ela, olha para ela, olha para ela, olha para ela. Eu acho que nós vamos começar a construir uma espécie de aldeia, eu acho que é isso amigos. Como assim? Temos uma nova missão, tome esta pira, dificuldade fácil, concede pouca XP, população especial viagem rápida. Leve Tensei o xamã para a sua vila, ele ensinará a você como domar feras e chamar uma coruja. Olha que interessante. Então espera, nós estamos aqui, exatamente, esta é a minha vila e nós vamos começar tipo a fortificar e a colocar pessoas aqui. O que nós vimos há bocadinho eram dolf, que são quem salvagens, pareciam mienas, mas é parecido. Ora bem, o que é que nós podemos fazer agora aqui? Pelo de dolf. Dolf, são estes, são os quem salvagens então. Ainda não podemos melhorar o nosso machado, o nosso arco. Agora temos aqui uma nova coisa. Lança. Você ainda não aprendeu a convencionar lanças? Não? Certeza? Ok. Atual, um de dano, dois de durabilidade. E aqui a coisa. É bem mais forte. Dando mais alto quando arremessada. Atordou inimigos com o armamento. Ok, ela deve ser melhor para lançar a lança. Porque é uma lança. Habilidades. Ok. Estas são as que temos. Segure para manualmente curar. Mas isso já temos, não é? Mais opções de cura estão no menu comida. Mas isto, nós já tínhamos isto. Enquanto corre. Mais uma barra de vida. Eu acho que é interessante agora. Ok. Certo, vamos então continuar, amigos. Nova receita, aperta aí para abrir o menu comida. Cura duas vidas. Faz-se apenas com carne. Ah, ok. Enquanto tu podes comer uma carne, aqui com isto tu fabricas uma outra coisa qualquer. Podemos definir isto como cura rápida, mas não, se calhar é melhor deixar como está para já. Descansar. Não sei o que é que isto faria. Talvez regenerar o HP. Muito interessante. Agora sim, nós começamos a sentir como é o Far Cry, não é? Far Cry é muito disto. É missões secundárias, mundo aberto, possibilidade de fazeres uma missão ou outra. O poder de decisão de tudo o que queiras fazer. É muito interessante. Feras, animais caçados e domados. Ok. Então é assim, temos de decidir o que é que nós vamos fazer agora. Ok. Deixa-me aqui ver o mapa. Não sei se existe uma forma rápida de o abrir. Mas eu acho que para já nós vamos tomar esta pira. Eu não sei o que é que é pira. Se é tipo uma espécie de audiamento. Deve ser a tribo inimiga. Eu vou dizer tribo inimiga porque eu não me lembro dos nomes. Eu sou muito bugado. Ok. Deixa-me aqui pôr o meu arco. Aliás, deixa-me craftar mais umas... Agora temos um pote ali em baixo, acima das setas. Não sei para que é que serve. Ok. Vamos até lá amigos. Vamos fazer mais esta missão. Ver se isto é fácil. Deve ser a libertação do território. Mas olha que eu fiquei muito interessado. Com aquilo de poder domar um animal. Domar feras. Ok. Aqui é herbívoros. Herbívoros. E está aqui algo. Que eu não faço a mínima ideia. Ah, uma garota. Péu de dole. Péu de tapir. Nice. Não era isto que eu tinha arrebentado. Temos que ter cuidado porque há um território que é de... Não é aquilo que eu não dou. Não. Dá para beber água? Não. Ah, mano. Que louco. Muito louco. Sério. Aqui, uma nova erva. Ok. Vamos atravessar aqui o rio. Eventualmente a gente vai ter de matar uma tartaruguinha, amiguitos. Mesmo que eu não queira. Isto vai ser necessário. Ah, mamutes. Ai, mas a gente bem viu o trabalho que dá para matar um mamute no início. Mas estes são jovens. Tentamos? Mas se calhar é melhor não. Se calhar é melhor não. Deixa eu ver aqui as cenas. Cura 3 barras de vida, ok. As receitas, aparentemente, é só mesmo para... Pelo menos para já. Para... Tudo o que tem a ver com saúde. Regeneração de saúde. Deixa-me apanhar aqui. Oi? O que é que significa havia aquele... Aquele fumo? Ok. Deixa-me matar aquele javali ali, em baixo. Que eu quase que aposto. Deixa-te lá. Ah, ah. É treta? O que é que se passa? O javali não é amigo? Meu Deus! Eu resisti a uma seta na tromba. Morreu. Fecha de madeira. Pele de javali. Gordura animal. Cor animal. Ok. Very nice. Deixa-me ver se a nossa personagem... O Tak... Katara? Tak... Eu não vou dizer nomes. Agora, este fumo é estranho. Olha, já não está. Ardózia... Páscoa de pedra. Agora, eu não sei como é que começamos a apanhar outro tipo de minérios. Porque eles são necessários para nós... Aparentemente, fabricarmos um arco mais poderoso. Oi, oi. Está ali um. Um conto salvagem. A gente precisa dos caçar. Oi, está a fugir? Nah... Oi, ele está a vir. Nossa senhora. São tão rápidos. Ih, são dois. Que engraçado, meu. Estamos no meio da vida selvagem, amigos. Bem, o Javali está a dar um baile neles. Completamente. Vem. Esfola, esfola. Ainda preciso de outro. Ainda precisava de outro. Se estivesse de outro. Se estivesse de não estar, seria tão mais emocionante. Imaginem o que é que era. Acenda a pira para tomá-la para o Zwenja. Então a pira, se calhar, é uma espécie de torre, de... Ah, é uma chama. Estou a perceber. É, nós vamos conquistar território, mas... Não necessariamente um território que já esteja ocupado por... Alguma outra tribo. Oi. Assim morres, amigo. Ok. Não percebi se eu me ia atacar ou não. Mas como começou aquela música de combate... Ok. Ok. Podemos subir por aqui. Muito bom. Acho que o Ubisoft desta vez... Desta vez deu certo, Ubisoft. Para mim, o último... Joguinho assim... Bom, 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 foi o Far Cry 3. A partir daí... Ubisoft. Nossa Senhora. Piras. Piras. Piras são grandes sinalizadores que marcam o seu território após serem tomadas. Acabo com os inimigos próximos... Ok. Portanto, vai ter inimigos. Very nice. E já está aqui qualquer coisa. O que é que está lá embaixo? Será que era uma ave? Deixa eu olhar para o céu. Deixa eu olhar para o céu. Meu, não sei, mas está-se a me ver, vai dar rápido. Olhem ali no minimap. Está a vir para aqui. Meu, o que é esta porra? Sério? Já, é mágia. Será que vais atacar? Nossa. Nossa, atacou-me. Que doido. Ok. Vocês veem alguma atividade inimiga? Eu não vejo nada. Não vejo nada. Lopes. Três lobos. Está a ficar de noite? É a impressão minha. A noite é um período perigoso e sombrio. A visibilidade é abaixo e à... Exploro durante a noite para encontrar animais únicos. Plantas e itens flacionados. Até que fogo às armas. Nossa senhora. Sinto que eu... Não devia estar aqui. Não tem que tirar fogo. Ok. Aumento da população Wenja, os 400 XP que já tinha dito que ia dar, e agora podemos fazer viagem rápida, perfeito, você também pode viajar e construir ou melhorar okas, o que é que são okas, nice, ok, isto é o tal depósito, agora eu posso transferir um único item, precisa-me transferir uma pilha, mas eu vou transferir daqui para mim, é isso aí, aham, é isso mesmo amigos, eu até posso é fazer e não dá para fazer o contrário, tipo, não, só dá para tirar para mim, carne, devia dar para armazenar também, imagina que eu já tenho o máximo, very nice, vamos aqui ver, temos habilidades novas, curar enquanto corro, mas deixa-me ver aqui as habilidades da, eu esqueço o nome da bicha, revela mais 200 espaços terreno ao seu redor, ok, revela mais atividades e missões, plantas são exibidas no seu minimap, conseguindo-lhe tenho reconcile e sim lower, por mais help e precar o outro som com uma apag Ukraine, para o quê? O que é isso mesmo? Olha que eu achei este mais interessante, bora, okay. Temos confeção, o que é isto? Atual carrega duas iscas Ah ok O nosso saco vai aumentar Ok vocês perceberam Nice Pelo dolo Essas pedras de rocha do sul Pedra do sul é que eu nunca Nunca achei Bom amigos Nós vamos ficar por aqui Obrigado por estares aí desse lado a assistir Espero que estejas a curtir De Far Cry aqui com a companhia do Shinoka E grande 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 abraço para ti E se quiseres dar uma ajuda Já sabes Deixa o teu like Deixa o teu favorito E se achas que vale a pena Partilha com os teus amigos Um grande abraço para ti E até mais